Mais uma vez eu quero agradecer à TV por essa oportunidade de divulgarmos mais um evento, mais um meio de conseguir uma arrecadação para a associação. O Bazar será no dia 16, todos os itens que nós vamos ter no Bazar nós ganhamos, foi doação de um deputado de Cuiabá, então nós resolvemos fazer em prol de arrecadarmos uma verba porque nós estamos precisando de um profissional na área da neuropediatra. Nós vamos arrecadar todos os valores, será revertido para essa profissional vir poder atender essas crianças. E o Bazar vai ter variedades, vai ter roupas masculinas, femininas, até para criança também, e será a partir das 8 horas até as 5 da tarde. Onde que vai ser o Bazar, Silvia? O Bazar vai ser, a princípio nós pensamos em fazer na minha casa, vai ser na rua Dom Aquino, número 474, fica ali próximo ao Itrio Correia Velho, tem também a igreja presbiteriana, vindo pela presbiteriana é a segunda casa, onde nós vamos fazer o Bazar Solidário. É sempre importante a gente lembrar, eu acho que é sempre bom a gente falar, quando vamos falar de AFAG, dessa parceria que a associação busca com toda a sociedade, né Silvia? A AFAG, a gente tem buscado muito, assim, divulgar bastante a necessidade realmente da associação, das crianças, porque, assim, é algo muito precioso e é algo que a gente corre contra o tempo, porque é um tratamento que tem uma demanda muito alta e que tem a significativa muito grande de vários profissionais. E hoje a gente ainda não conseguiu ainda ter todos os profissionais devido à questão financeira. Então é onde a gente busca muito essa questão da parceria, dos apoiadores aqui do município, né? E até mesmo de associados. Bom Silvia, a gente sabe, né, que a última vez que a gente falou de números atendidos ali pela AFAG, você me disse que era 50. Ainda segue nesse número ou houve um aumento aí até na procura também? Depois que nós passamos, abrimos as portas e começamos a divulgar, tem aparecido mais crianças. Esse número tem aumentado e a procura também, mas é uma questão até, assim, que é bem importante você ter falado sobre isso, porque, assim, a demanda, como ela está aumentando, a gente não consegue ainda atender toda a demanda. Então hoje é bem mais restrito os atendimentos, nós não, por causa da questão do profissional, que nós não temos todos. Então nós ainda não estamos conseguindo atender a todos. Bom, e vale lembrar também, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que vocês firmaram parceria aí com o Magazine aqui da cidade, né, com o Pintando 7. Gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Muito bom lembrar também dessa parceria, e é algo que está acontecendo agora, nesse mês, né, e nós pedimos muito a toda a população de Alto Garças que nos ajude. É uma forma de estar comprando aquilo que você precisa e ajudando a associação. Essa promoção Pintando 7, ela é feita por regiões, né, e é uma questão que eles fazem muito pra PAI. Até nas divulgações tudo sai a PAI, mas aqui pra nós é pra FAG. Será toda a renda acima de 100, a compra acima de 100 reais, 7 reais será doado pra associação. Então, nós vamos participar esse mês e nós pedimos a colaboração e a participação de toda a sociedade, de todo o município, pra estar nos ajudando dessa forma também. E só pra gente fechar mais uma vez, falar desse bazar que vai acontecer no próximo sábado, pra que a população toda acompanhe, né, gostaria que você frisasse mais uma vez pra gente. Então, o bazar nós vamos ter muitas roupas femininas, muita calça jeans, muita blusa, muito macacão vestido. Lembrando, gente, que às vezes as pessoas ouvem falar bazar, roupa velha, roupa... não. Olha, é roupas boas, tem roupa que nós temos lá, que nós ganhamos, que nós recebemos, que tem etiqueta ainda. Então, assim, vale a pena você ir lá conferir, você ir lá escolher a sua peça, sem falar também que vai estar ajudando nós, né, da associação a contribuir pra que esse profissional possa vir atender as crianças.